Glória a Deus! Graças dou pelo futuro e por o que passou pelas bênçãos derramadas, Pela dor, pela aflição, pela graça revelada, Graça dou pelo perdão. Graças rei, o azul semestre, que por nuvem se acolher, Pelas costas do caminho, por Espíritos, que elas têm, Pelas cintas da noite, pela estrela que brilhou, Pelas cintas da noite, pela fé, se enformina, Eu sou o que falhou. Pelas cintas da noite, pela fé, se enformina, Pelas cintas da noite, pela fé, se enformina, Pela paz, o coração, Pela paz, a minha alegria, Pela vida, o que é ser paz, Pela paz, a minha alegria, 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 Pela paz, a minha alegria,